Autorizou o árbitro, terminou a reunião, hein? Olha a bola tocada, vem pra batida! Gol! É do craque! É bola no gol do goleiro Márcio Vitor. Tá posicionado ali pela cobrança do escanteio, vem na Renato Luiz. Figueiredo de perna direita, batida. Segundo poste, olha o toque de cabeça! Gol! É do Grêmio Anápolis, Matheus João, camisa de número 20. Outra vez insisti na jogada, Jonathan, volta atrás pra Manaus. Cruzou por baixo, tenta o giro, dominou, rolou ali. Pelo meio, tentava a jogada ali, o árbitro marca o pênalti! Pênalti para o craque! É o Jonathan mesmo, ele que vem pra cobrança. Posicionado, Jonathan, contra o goleiro Márcio Vitor. Correu, partiu pra bola, perna esquerda! Gol! É do craque ao 5 minutos do segundo tempo na cobrança de pênalti do camisa 10. Jonathan marca o segundo gol do craque. O craque chega e insiste na jogada ali pelo meio. Tentou o domínio. Fidel perdeu, recupera. Renato Luiz vai pro lançamento longo, pra zona uso. Vai ficar cara a cara com o goleirão. Tá pintando o gol de empate! Gol! No Grêmio Anápolis.